Você tem tratado o seu cliente como um rei ou uma rainha? Não! Por que, pessoal? Toda pessoa gosta de ser agradada Gosta de receber um mimo, um carinho, pessoal E eu vou contar uma pequena história de um professor universitário Certo dia, ele estava esperando O seu irmão resolveu os problemas E como estava esperando muito, o tempo não passava Ele resolveu ir na cursionária Para dar uma olhada num veículo E resolveu ir no mais simples dessa concessionária Que custava, na época, 60 mil reais E ele sabia que não tinha condição de comprar aquele veículo Aí chega o vendedor Você quer olhar o veículo? Mostrou os detalhes Aí foi fazer o agrado Levou o cliente para uma sala VIP Onde tinha os vídeos Deu café, pão de queijo, refrigerante Agradou o cliente de todas maneiras E perguntou se ele interessava no carro E o professor, muito humilde, falou Não, esse carro para mim está fora do meu orçamento Aí o vendedor pergunta Qual o valor que eu podia pagar? Ah, um carro de aproximadamente 30 mil reais Aí o vendedor responde Hoje eu não tenho Mas posso ficar com o seu telefone? Quando aparecer esse carro Eu te ligo? Pode, pode sim Passa uma semana O vendedor liga para esse professor Yuri Você quer o veículo ainda? Você está interessado no veículo? Estou sim Olha, pareceu um veículo Não da mesma marca Mas que dá no seu orçamento Você quer dar uma olhada? Eu te levo em casa A sua casa Para te mostrar o veículo Sem compromisso nenhum O vendedor Pega esse veículo Vai na casa do cliente E mostra o veículo O vendedor Mostrou a qualidade do veículo E o professor já se encantou logo Pelo veículo E finalizou a compra Em resumo, pessoal Toda pessoa Gosta de ser agradada Quer se sentir importante Então, pessoal Cada vez Agrade melhor o seu cliente Faz um agradozinho Pode ser um bombom Uma lembrancinha Lembre do aniversário do seu cliente Toda pessoa Quer se sentir especial Se você gostou Curte aí E até o próximo vídeo Valeu!